Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias tem conteúdo novo a todos vocês. E também vou pedir aquele grande favor, hein? Entrou no vídeo, já sabe, né? Deixa o joinha, deixa o like para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá bom? E também interage comigo, pessoal. Coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual a sua cidade, qual o seu estado, para que eu possa te conhecer, para que eu possa te dar as boas-vindas, tá certo? É muito bom ter vocês aqui comigo, coloca a sua opinião sobre todos os conteúdos que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Bora lá, vamos esclarecer ainda algumas dúvidas de muitos inscritos, tá? Afinal, a margem está atualizada no portal Meu INSS? Muitos estão me questionando isso. Aniel, eu entro dentro do portal Meu INSS e aparece uma margem lá para mim. Significa que o INSS, o Dataprev já fez essa atualização? Calma, pessoal. Eu vou explicar para vocês, de fato, o que significa essa atualização que vocês estão, sim, conseguindo ver, mas que ainda não é a atualização final do Dataprev. Como assim, Aniel? Atualização final do Dataprev? Vamos lá, vamos por partes, mas eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo para você não perder a informação, tá? Então, não saia, assista até o final para você entender, de fato, tudo o que está acontecendo. Bom, para o pessoal aposentado, pensionista, ainda não está aparecendo a margem, tá? Ainda continua com a margem negativa. Para isso, nós temos que aguardar a atualização do Dataprev, que está prevista para o final desta semana. Como eu disse em um vídeo anterior, uma semana decisiva, uma semana muito esperada, não é verdade? Mas, para o pessoal do BPC Loas, muitos estão me questionando. Aniel, eu entro dentro do portal e está aparecendo uma margem de R$363,60. Como não está atualizado, já está aparecendo a margem lá. Vamos entender, pessoal. Essa margem ainda não é a real, tá? A real margem que vocês devem ter. Por quê? Este valor de margem que está aparecendo dentro do portal, se refere a 30% do seu salário, e não 35% do salário, como deve ser, tá? Outra situação que muitos estão me questionando. Aniel, fiz o desbloqueio, pedi o desbloqueio do meu benefício, mas veio negado. Pessoal, não adianta pedir desbloqueio por agora, tá? Por quê? O Dataprev, como eu disse, ainda está fazendo atualização. Essa atualização da margem que aparece para vocês não é a atualização final. A atualização final, que vai mudar para 35%, vai enxergar que o pessoal do BPC Loas pode fazer empréstimo, vai acontecer no final desta semana, conforme já anunciado, tá? Então, se você solicitar o desbloqueio agora, o sistema ainda não entende que o pessoal do BPC Loas pode fazer empréstimo. Se vocês olharem lá, vai estar elegível para empréstimo, sim ou não? Vai estar não ainda. Então, por isso, ele entende que não deve ser feito o desbloqueio para empréstimo, tá? Então, é necessário aguardar a atualização do Dataprev. Aliás, uma particularidade, tá? Até a gravação desse vídeo, o Dataprev estava fora. O portal meu INSS estava fora. Não estava conseguindo acessar. Neste caso, existe o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que, se está fora do ar, provavelmente o Dataprev está mexendo no sistema, certo? O lado ruim é que nós não conseguimos fazer nenhum tipo de consulta. Então, você quer fazer, por exemplo, um pedido de empréstimo? Nós precisamos consultar o seu extrato de empréstimos para fazer análise, correto? Neste caso, a gente não está conseguindo acessar, pelo menos até o presente momento, tá? Mas, vamos torcer para que esse sistema fora do ar seja por uma atualização, não é verdade? Vamos torcer para que, de fato, o Dataprev esteja atualizando o sistema e vai que isso acontece até mesmo antes da data programada, não é verdade? Pode acontecer. Não estou dizendo que é, tá, pessoal? Mas, pode acontecer sim, tá? Então, vamos torcer para que, de fato, a atualização aconteça o mais rápido possível. Se não acontecer antes da data programada, final dessa semana está comprovado. Afinal de contas, foi o próprio Dataprev que soltou esse informativo, dizendo que, do dia 31 para o dia 1º, o sistema seria atualizado. Aí sim, pessoal, vai estar aparecendo a margem de vocês, 35% para empréstimo, 5% para cartão. O pessoal do BPC Loas vai estar atualizado, elegível para empréstimo? Sim, aí sim vocês poderão solicitar o desbloqueio do benefício para empréstimo, tá? Antes disso, não dá para fazer. Por quê? Porque o sistema não reconhece, tá certo? Deu para entender? Esclareci as dúvidas de vocês? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, que é de extrema importância, tá bom? E agora, compartilhe esse vídeo, leve a informação ao maior número de pessoas possível, tá certo? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!